Música Desde o início da minha carreira, a minha busca foi sempre me envolver em projetos que a moda seja entendida como cultura, que ela estabeleça diálogo com outras frentes. E trazer isso através da roupa, num projeto multidisciplinar, como esse projeto daqui, em que ele está sempre propondo diálogo de todas as formas de cultura. Música As pessoas entendam que moda é mais do que roupa, e nem colocam que moda seja arte, mas sem dúvida alguma que moda é cultura. Música